A Ponte Vasco da Gama tem 16 quilômetros, ela corta o Rio Tejo, veja, é muito grande, 16 quilômetros, Rio Tejo, é incrível que um rio seja tão largo, eu já conheço o Rio Amazonas, mas não é tão largo assim, impressionante, e aqui em cima estão os teleféricos, esse turismo tenso, muita gente, muitos países, e aqui, cá estamos nós, o registro aí então da Ponte Vasco da Gama, que é mais comprida, mais extensa do que a ponte 25 de abril, e aí está, a paisagem maravilhosa.